Joaçaba, no meio oeste, investiu na decoração deste ano. Uma das atrações é a Vila Encantada, que fica em frente à Prefeitura. Prédio que também recebeu milhares de luzes. E o que dizer da Avenida 15 de Novembro? Dá a impressão que o céu está repleto de estrelas, ou até mesmo que está nevando. A Praça da Igreja é outro ponto que recebeu atenção. A programação de Natal de Joaçaba encerra no dia 30 de dezembro.